O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires. Hoje é dia de Laborderme, com mais um assunto super importante. Fiquem ligadinhos. Na sequência nós teremos a Patrícia Fabi. E nós vamos tratar de um assunto bem interessante que acontece mais no final do ano. Eu falo mais no final do ano porque na verdade tem de das mãos e dos namorados e dos pais e das mães. Daí fica aquela discussão. Você vai ficar com a sua mãe no almoço ou você vai com... Então é aquele negócio. Você vai lá na casa dos seus pais, mas eu quero ir no dos meus também. Então fica aquela encrenca, né gente? Nós vamos falar sobre final de ano, né? Fim de ano é influência emocional. No emocional. Então tudo isso é com a Pat. E ela vai falar tudo porque ela não esconde nada. Ela é direto ao assunto. Ela é direto ao ponto. Eu gosto dela por esse motivo. Por isso que ela está aqui. Eu vou para o comercial e eu volto já já, é claro, com o pessoal da Laborderme. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade I see the crystal raindrops fall And the beauty of it all When the sun comes shining through To make those rainbows in my mind When I think of you sometime And I wanna spend some time with you Just a two We can make it if we try Just a two Just a two To make it if we try Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Será que isso é legal ou não? Só porque o plástico já vai aquecer mais. É, eu acho muito importante você falar sobre isso. Por quê? Você não pode usar os que aquecem com uma manta por cima. Porque daí vai provocar um aquecimento muito alto. Então, não vai fazer tão bem. Uma que vai transpirar. É, não vai fazer tão bem. Ah, eu posso passar o de cafeína e colocar? Pode, o de cafeína, ele não provoca aquecimento. Ele vai ser pra circulação, pra celulite, pra gordura localizada, mas ele não provoca o aquecimento. O de cafeína você pode. Agora, o que contém nicotinato de metila, que é o ativo que esquenta, é melhor não. Porque você vai massagear a região e vai fazer uma atividade. Então, ele já vai aquecer devido ao ativo. Aí, pra você não provocar um excesso de calor. Interessante isso. Eu lembrei até desse episódio. Bom, qual é o maior causador da celulite? Isso. Os fatores maiores que tem da celulite, seria a má alimentação. A má alimentação, hoje, por nós termos uma vida mais corrida, nós às vezes fazemos um lanchinho que é mais rápido. Então, se for um lanchinho saudável, excelente. O que você não pode é ficar ali se alimentando com muito açúcar. Então, o açúcar é um vilão, é um grande vilão da gordura localizada e da celulite. O açúcar, na verdade, ele inflama o corpo. Ele inflama o corpo. E a celulite, ela nada é do que uma inflamação. Então, ela vai provocar isso. E o fator hereditário também, ele... A predisposição. Ah, minha mãe tem bastante celulite, eu vou ter? Provavelmente. Então, muito vem do fator hereditário. As mulheres, os anticoncepcionais, fatores hormonais, né? Que entram ali. Por isso que as mulheres têm muita facilidade pra ter a celulite. Muito mais que o homem, né? Porque estão do hormonal. Verdade, parece que vai ter mais sensibilidade, né? Tem, tem. E outra coisa, aquela pessoa também que ela engorda muito rápido, né? Então, ela vai ter um aumento do tecido adiposo. Por isso que ela também vai ter a celulite caminhando com ela. Ah, Tamires, eu vi que refrigerante provoca celulite. É verdade. O refrigerante, ele contém muito açúcar. Por isso. Então, não é só o refrigerante que vai fazer você ter celulite. Um refrigerante, uma comida gordurosa. Ah, eu amo massas. Eu vou comer massas todos os dias. Também da celulite. Então, a gente tem que balancear a nossa alimentação. E é verdade. Porque a pessoa que tem muita celulite, fica com a pele assim, que não é casca de laranja, né? Isso, toda onduladinha, né? Toda ondulada. Toda ondulada. Ninguém gosta, né, gente? Vamos se cuidar mais, né? Bom, alimentação, então, gente, ajuda a prevenir. Muito, né? Ajuda muito. Frutas, verduras, legumes, muita água. Mais de dois litros por dia. Quem tem ali já o fator hereditário da celulite, consome muita água, usa seus cremes, faça uma caminhada que, com certeza, sua pele vai ser muito linda, vai ser mais flexível e o organismo vai agradecer, né? E é verdade. Nós fizemos uma matéria com o doutor Augusto e ele falou o seguinte, tem que tomar bastante água para não ter problema de olho seco. Também. Aí, gente, o intestino, ele funciona bem se você tomar bastante água. Exatamente. Não é? É o combustível do nosso organismo, na verdade, né? É o nosso combustível. É o nosso combustível, então, cuide-se. E cuida também com aquela, eu até comentei esses dias no programa, a respeito das pessoas. Ela compra lá mais 50 laranjas, chega em casa, espreme, ela faz o suco e não devemos fazer isso. Por que não a fruta in natura? Exatamente. Porque daí você não vai ingerir, você não vai chupar 4, 5 laranjas. Não, não vai. Você vai conseguir uma, duas no máximo. Exatamente. Não é? Exatamente. Agora, se você for tirar o suco dela, é umas 4, 5 laranjas para fazer um copo grande de suco. Um copo grande de suco, verdade. Então, gente, é calórico. É muito calórico. E muita gente, no café da manhã, toma um suquinho de laranja e tal, porque não engorda, não é calórico. Muito melhor você estar se alimentando com a fruta, né? Sim. E por que não a hora que você acorda? Eu tenho por costume. Eu tomo água durante a noite. Até nem deveria. Mas no verão, você pode observar que você toma bastante água até durante a noite e você não vai muito no banheiro, não. Por quê? Você transpira muito. Você está jogando água para fora pelos poros, não é? Pelos poros, exatamente. Você soa muito. No inverno, sim. No inverno, você vai muito no banheiro. Sim, verdade. Eu gosto de tomar água em jejum. Aham, excelente também. Nossa, gente, às vezes eu tomo. O organismo agradece muito. Muita gente, quando eu falo isso, muita gente fala assim, Tamir, se você toma uma garrafinha de água quando você acorda. Aham. Tem muita gente que é bonita, não consegue. Aí eu também tomo. Todo dia. É. Pega hábito, na verdade, né? Sim, porque... Tudo você pega hábito. Como diz um gastro lá em Cascavel, o doutor Sagaio, que é muito respeitado, ele falou assim que você tomando água de manhã, você reativa todos os órgãos. Exatamente. Eles estão lá adormecidos durante a noite, né? Você toma água de manhã, eles ficam todas cezinhas. É excelente, né? Então faz bem. A água é o tudo para o nosso organismo. É o nosso combustível. É, ah, eu não gosto de fazer caminhada. Você pega o hábito de fazer caminhada. Eu não posso caminhar uma hora por dia. Caminha meia hora, né? Aí eu gosto de caminhar. Então tudo a gente tem que pegar o hábito. Eu prefiro às vezes caminhar do que às vezes ficar fazendo musculação, vocês acreditam? Ou sentado no sofá, que é pior ainda, né? O sedentarismo, viu? Outro fator enorme para a celulite. Bom, nós estamos encerrando. Será que numa próxima, se você puder... Ah, gente, eu tenho, né? A gente vai falando, né? Porque sou mulher e a gente sabe de todos os probleminhas. Será que dá para a gente fazer uma matéria um dia a respeito de estria? Sim, com certeza. Então acho que vai ser a nossa próxima matéria. Nós temos produtos excelentes para a estria. Eu só não trouxe tudo em um só. Não, tem que ser por etapa. Tem que ser por etapa. Não, eu gosto assim. É, aos poucos. Celulite, gordura localizada, é muito detalhezinho. E quem tiver dúvida pode ligar na farmácia, pode pedir para falar comigo. E nós vamos conversando, trocando ideia. Como eu sempre falo, né? Manipulação é personalizado para cada cliente. Sim. Então talvez o seu quadro de celulite não seja igual ao do outro. Então nós conversamos e vamos chegando a uma conclusão. Esses são os meus carros-chefe na farmácia. Isso é espetacular. Profissionais da área de estética são apaixonados. Por quê? Por conta do deslizamento dos nossos cremes. Ah, o profissional tem que ter um creme que desliza bem. O nosso é maravilhoso. Eu tenho muitos profissionais que usam ele. Então pode ser tanto para uso em casa, tanto para as pessoas que trabalham na parte da estética também usar nas clínicas. Nas clínicas. Isso. Gente, é espetacular. Esse é bom, eu te garanto. Ela até passou isso aqui, o spray, no braço. Ficou todo vermelho. E é isso. Ele aquece rápido. Dá um resultado maravilhoso. Usem, sério mesmo. É muito bom. Se você gosta de se cuidar, está com o corpinho violão, como dizem. Então passe lá na farmácia de manipulação Laborderme e converse com os farmacêuticos que por lá estão. Para atender você com amor, com carinho e com muita qualidade. Se não mora por aqui, entre em contato com a farmácia de manipulação Laborderme. Qual que é o telefone de lá? 3621-3637 e o nosso WhatsApp também, 99970-0504. Você volta para trabalhar quando? Você está de férias? Eu voltei, voltei. Já? Já acabou a férias. Então podem ficar à vontade, pedir para falar com a Josi. Isso. Que eu vou atender com o maior carinho. Verdade. Eu vou te deixar à vontade, porque agora, esse ano, nós terminamos, né? Já o nosso ano com vocês. Então fique à vontade para desejar um Feliz Natal e um Feliz 2023 para todos. Isso, exatamente. Gostaria de deixar aqui todo o nosso agradecimento da farmácia Laborderme para os nossos amigos, para os nossos clientes que estão ali com nós o ano todo, né? Que vocês tenham um Natal abençoado e um próspero 2023, cheio de saúde, cheio de sucesso. Amém. E o que precisarmos e precisarem, estamos lá para atender cada um de vocês com todo o carinho, toda a dedicação e toda a qualidade que vocês conhecem. Que Jesus abençoe grandemente. Amém nós todos. Passamos momentos bem agradáveis, né? Com o programa da Tamires e a farmácia na manipulação Laborderme, tanto com a Josi como o Cristiano. Cada um trazendo o seu assunto e deixando vocês clientes bem informados e não clientes. Então se você está pensando em adquirir bons produtos, entre em contato com eles, né? Isso faz parte. Que Deus abençoe grandemente. Amém Tamires. Tudo de bom. Nós todos. Igualmente. Em 2023 estamos aí, ó. Estamos juntos e misturados. O maior sucesso, com certeza. E agora também com essa fabricação também, né? Com essa empresa toda aí que está um sucesso com o Cristiano Barzón e trazendo sempre novidades para a gente. É tudo de bom. Export é saúde, com certeza, para todos nós. Que Jesus te abençoe, amiga. Amém Tamires, você também. Amém. Aí vocês acompanharam, então, mais uma edição da Laborderme, sempre com assuntos importantes e interessantes. Assim você fica por dentro de tudo que acontece com a Laborderme, não é verdade? Agora eu vou para o comercial e volto, então, com a Patrícia Fabi. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupa em mim, guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino à felicidade Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos Porque hoje nós temos dicas, é claro, para os homens Vocês acham que a gente esquece de vocês? De jeito nenhum E o João, ele vai dar um recadinho para vocês a respeito de camisa polo, camisetas, bermudas Olha, para você fazer aquela viagem Ou até mesmo para ficar em casa, receber os amigos Mas elegante, né? Com sua camiseta, com a sua camisa polo e as suas bermudas São lindas Não é verdade, João? É isso mesmo, Tamires E aqui na Casa Matos você encontra as melhores opções para a linha de verão O clima propício para esse clima nosso agora, né? Você que gosta de uma camiseta básica Uma camiseta esportiva Malha 100% algodão Fio mercializado Nós temos várias estampas de camisas Você gosta de uma camisa mais estampada Uma camisa mais discreta Camisa 100% algodão Com pouco de estresse na camisa Para dar um conforto melhor nas peças Verdade Cores diversas Várias marcas Tudo Malha 100% algodão Né? Que é a camisa que dá um conforto melhor Para a gente no dia a dia, né? Exatamente E nós temos também a opção da camisa polo Quem gosta da camisa polo? A camisa polo na Slim Fit Sem bolso Se você preferir com bolso A Casa Matos também tem a opção da camisa com bolso Né? Na malha 100% algodão Malha piquê Várias cores Vários modelos Temos várias opções É só você vir na Casa Matos aqui Que você vai se rechear de produtos De novidades De novidades, né? Exato E essas aqui são as camisas Do tamanho básico Vamos dizer PMG, GG, Extrasia E nós temos também o tamanho especial Pessoa um pouquinho mais reforçada Nós temos a camisa E temos a camisa machão também Olha aí, ó Todo Para todos os tamanhos Tamires Nossa Olha só a camisa Que lindo Pessoa que quer uma camisa maior Tá? Para você que gosta de música Gosta de música Você que é uma polo Você também um pouquinho mais forte Temos aqui, ó As camisas também esportivas A Casa Matos sempre se preocupou com isso, né? Com certeza Com certeza Não é porque a pessoa usa uma numeração maior Tem que ser só uma camisa tradicional Aquela camisa básica Não Temos as camisas com as estampas diferentes Com os designs diferentes Os tecidos diferentes Né? Então aqui você encontra as opções Para todos os tamanhos Exato E nós temos também as bermudas Bem das Bermudas tradicional no jeans Né? Nós temos a bermuda Tipo bolso faca Meia esportiva também Quem gosta, né? Você usar uma bermuda com a camiseta Bota um tênis Fica elegante É, muito elegante Temos a bermuda de Sasha também Quem gosta de uma bermuda mais leve Tá? Você tem uma opção Ah Ah, eu não gosto muito de bermuda Porque ela escorrega um pouquinho Temos a opção de bermuda com elástico Uma cor lindíssima, né? Olha só que coisa linda, né? É bem conforto Bem confortável Você coloca a bermuda e E não É um tecido grosso, né, João? De tudo Um tecido mais fino Um tecido diferenciado A gente se preocupa com modelo Com cores, né? Com padrão Verdade E se você quer uma bermuda mais esportiva Pra ir na piscina Praia Pra fazer uma caminhada Praia Olha aí, olha, tá? Nossa, que gostoso No tecido taquitel No tecido micro fibra Vários padrões Várias cores Vários tamanhos Então é assim, Tamise Vem na Casa Matos Que a Casa Matos Preocupa muito, né? Com os produtos Com as qualidades Verdade E quando chegar daqui Olha Se você tá meio na dúvida Procura essa pessoa aqui Porque ele entende Da sua roupa, homem Tanto das bermudas Os shorts Camisetas Camisa polo Camisa manga longa Camisa manga curta Social A cor lisa também Porque tem muitos Que não gostam da estampa Isso, isso Então o João está aqui Disponendo Pra atender vocês Exatamente Muito carinho Nós mostramos aqui A linha mais verão A linha mais esportiva, né? Como você disse Temos a linha social também A camisa manga curta Camisa manga longa Você que tem um evento, né? Você que é No social Nós temos toda a linha social Calça esporte fino Calça social E sem contar também Que nós temos as linhas mais As cuecas Bernudas As cuecas Meias Lenços De várias marcas Você tem opção Então a linha masculina Da Casa Mato Você completa Venha Procure os nossos colaboradores Que também estão aí Pra te atender Ah, eu não consigo Provar a calça Tal, tal Vai no nosso crediário Faça o seu cadastro Leve a mercadoria condicional Entendeu? É que tem a facilidade também A Casa Mato É uma loja de tradição Há muitos anos de Moarama, né? Então a gente tem Um crediário próprio A facilidade de pagamento No crediário No cartão No Pix Da forma que você quiser Exatamente O importante é que você sai daqui Bem vestido E você pode fazer em várias vezes No seu crediário, né? Você pode utilizar cartões Cheque também Cheque também Do jeitinho que você quiser Eu tenho certeza que na Casa Mato Você sai bem vestido Então é isso aí Muito obrigada por mais Essa opção da Casa Mato Pra vocês Então, entrou de férias É hora de começar A fazer as compras Pra ficar bem confortável Neste verãozão Que já começou, né? Vem nessa loja Vem conhecer a nova Casa Mato Estamos num espaço Um pouco acima Onde nós estávamos Na loja anterior, né? Bem ampla Bem confortável Climatizada Então vem aí Procure nossos colaboradores Que estão dispostos Pra te atender É verdade Casa Mato A Casa da Moda Esperando por você Já de volta do nosso comercial Então vamos Vamos conversar Sobre esse assunto Tudo bem contigo, Pathy? Tudo bem Tudo bem Muito obrigada Por me chamar mais uma vez Adoro estar aqui com você Porque o assunto Promete Ah, sempre, né? Todo mundo gosta de ouvir Ainda mais se fala de conflito Aí o povo fica bem atento Conflito com o povo mesmo Conflito Fofoca Briga Discussão Mas vamos achar uma solução Vamos tentar Pois é A gente sempre fala De datas importantes Porque Vamos Vamos imaginar Atamir Eu tenho A minha família Meu esposo Tem a família dele E daí vem os conflitos Por quê? Porque eu quero que ele vá junto No almoço Comigo Da minha família Mas Ele quer a mesma coisa E como que fica tudo isso Então hoje nós vamos falar Nosso tema é Fim de ano Influência No emocional E é contigo, minha amiga É muito importante Quando você diz fim de ano Eu escuto muito Nesse momento Lá no consultório Assim Ai, parece que agora Tudo vem à tona Vem tudo à tona mesmo E vem tudo junto Vem Então ainda mais Vamos lembrar Que é um ano Posterior à pandemia Né, Tamires Então nós Voltamos ao normal Daí estava difícil Acostumar com o novo normal Agora está difícil Acostumar com o normal De antes Tem algumas pressões Emocionais Que estamos vivendo Sim E final de ano Todo final Todo fim É fim de ciclo Então nós estamos Findando o ciclo Do ano 2022 Sabe aquela história Da listinha Que a gente faz No começo do ano Ah, eu vou emagrecer Ah, eu vou casar Ah, eu vou fazer uma viagem Vou reformar a casa Então nós Colocamos expectativas Sobre nós mesmos O mundo coloca expectativas Sobre nós A família Coloca expectativas Sobre nós E mesmo que a gente Não queira Quando chega o final do ano E aí Tem que fazer uma Que saldo que está Está positivo? Está negativo? Então é natural Você que percebe Essa alteração emocional A gente já começa A ficar irritado Nervoso Né? Então é natural E é consequência disso Porque nós estamos Fechando um ciclo E aí se o ciclo Passou o ano Não vi Não fiz Passou o ano E não fiz Então daí vem Uma auto-cobrança também Né? Por isso as alterações Emocionais Agora no fim do ano Fica um pouco mais gritante Pois é, né? E agora E o que fazer Nessa situação Né? De Por motivo de família Claro Sim Chega final de ano Você pega lá Seu caderno Sua caderneta E coloca lá Os desejos Para 2023 Né? Vou emagrecer Eu gostaria Que isso Tivesse mudança Né? Vou orar Para isso E vai Você vai colocando tudo Né? Você vai numerando Tudo aquilo Que você tanto deseja Teus projetos E assim por diante Só que Você coloca tudo lá Mas só que tem Muitos conflitos Com os momentos Especiais Sim E como resolver isso Pathy Você sabe Tem que entrar Num consenso Equilíbrio é tudo Equilíbrio é tudo E daí Mais uma coisa Bem legal Para a gente falar Agora Antecipadamente Não dá para ir conversar Sobre como encontrar Esse equilíbrio Na véspera do Natal Né? Olha A parte boa É que nós temos Natal e Ano Novo Estão perto um do outro Bem pertinho Uma semana Estão perto um do outro Então é claro Que falando Para quem é casado Para quem é namorado E daí quem é namorado Você sabe também Isso que acaba sendo pior Porque em um ponto É pior Muitas famílias Entendem assim Mas vocês só namoram Então não tem Que ir lá Passar com a família Ter esse compromisso É E aí eu não vou nunca mesmo Exatamente por ser psicóloga Eu não vou nunca dizer O que é um padrão Mas posso dizer Que é necessário Ver o que é importante Para o casal Se é um casal só De namorado Já formam um casal Os dois precisam Encontrar uma forma Saudável Até de tratar isso Com a família É Tendo dois feriados Aí um pertinho Do outro Já aproveita E vai dividindo agora Nos jogos Porque os jogos da copa Já vai adiantando isso Todo mundo quer ficar junto Mas nem sempre é um desejo Do coração É só uma Está acorrentado E refém A um padrão familiar Quando é casado Daí parece que fica mais livre Para fazer essa negociação Mas existem conflitos familiares Tem muitas pessoas Que não convivem com a sogra Não convivem com o irmão Com o cunhado Então vai deixar Para conversar isso No dia do Natal Não Daí as emoções Já estão afloradas Então tem que vir discutindo Já isso Já conversa O ano todo Na verdade Encontrar os equilíbrios Na hora que você está Com a emoção aflorada Quem que encontra equilíbrio Ah Vou fazer dieta Na hora que eu já montei O prato Não Isso é uma coisa Que ontem Eu vou pensar Como vai ser o meu dia hoje É uma decisão Mas é claro Que daí entra o diálogo Entra o bom senso Vale lembrando Passado Passou onde Foi onde Ficou onde E daí A conversa O bom senso O entendimento Também Do que é o seu desejo Porque é claro Ah É uma tradição da família Passar todo mundo junto É válido respeitar isso Nós só estamos E somos Quem somos Porque tem uma geração passada As gerações anteriores Que faz a minha família existir Mas se você está indo Só para cumprir um protocolo E aumentar a briga A hora que ela acontecer Qual o lucro de ir Nessa reunião familiar Né Só para Fazer aquilo Que sempre fizeram Mas às vezes Deu certo Até dez anos atrás A hora que vem Uma nova geração Não dá mais certo Né Ou uma coisa Que eu penso Que ajuda Num equilíbrio Precisa ir E daí Esperar ficar embriagado Para ir embora Vai ter briga Vai ter discussão Não Acha que é fundamental ir Né Tem uns que já rezam Embriagado Tudo junto Tá bom Cada um tem a sua forma De viver Né Mas daí Acha o bom senso É hora de ir embora Vai embora Cumprir o teu papel Se não for Vai ficar mais com consciência pesada Do que com consciência tranquila Conversa consigo mesmo Né Será que vale a pena eu ir? Será que não vale? Ah Mas eu não vou Que eu não vou Com a cara do irmão Da minha esposa Então Quando casou Veio o kit Vem Veio completo Não tem como Né É tão difícil Suportar determinadas pessoas Sabe uma coisa Que eu falo sobre isso? É tão difícil Me suportar Eu também sou Insuportável Aos olhos De algumas pessoas E tem gente Que fica fazendo Né A boa vizinhança Então Se isso Avalie Vai ter mais ganho Ou mais perca Em você ir Vai ter mais ganho Ou perca Em não ir É sempre É sempre válido Fazer esse balanço Né Ah Eu vou ficar Beleza Porque eu não vou Ter que encarar Aquele lá E a sua esposa Ah Eu vou ficar Tranquila Porque eu não Suporto minha sogra E o seu esposo Qual o fim Daqui 10 anos Vivendo Essa competição Esse embate Esse ringue Vai sobrar Casamento Né Tem tudo isso Então a gente tem que pensar Muito além A gente suporta tanta coisa A gente suporta trabalhar Com esse calor Né É muito mais gostoso No ar condicionado Mas porque Há uma intenção Eu trabalho Os dias dos meses Porque há uma intenção Com isso Aí a dificuldade Fica Suportável Então Precisamos falar Sobre isso Mas é claro Fingir que tá tudo bem Não Encara a realidade É difícil estar com a família Mas ainda tenho mais ganhos De enfrentar isso Não Não quero ir Então Tenha a maturidade De chegar para eles E falar Né Pra quem convém Pra quem precisa anunciar Não Nós vamos passar um Natal Diferente Mas precisa estar Em comum acordo Não brigar com todo mundo Sempre Ah Mas daí eu não vou Tem gente que fala assim Mas como que eu não vou Passar o Natal Com a minha mãe Todo ano é o Natal lá Então Acho um jeito De conversar isso Com a mãe Mas Isso é maturidade Né Isso é maturidade Sim Porque Pode os dois Passar o Natal Com a mãe Né Com a mãe dele E depois Os dois passar A virada de ano Com a mãe dela Também Com a família dela Exatamente Como nós falamos O consenso sempre O consenso E a gente tá falando De família Mas sobretudo Né Às vezes no começo do ano Combinou com uma roda de amigo Ah não Nosso Natal vai ser Não sei aonde Passaram-se 12 meses Do ano Nem são mais amigos Nem estão mais próximos Maturidade de novo É a palavra Vamos conversar Precisa ficar bom Para todo mundo Qual o ganho de ir lá Porque combinamos Penso eu Nada paga A saúde mental E emocional Nada paga Ai mas a viagem A viagem é cara Também custa muito caro Passar um fim de semana Junto com pessoas Que você não está Não está agradando E nem agradando o próximo Custa muito mais caro Do que você Renegociar isso Economicamente Emocionalmente E fazer algo Que de fato Vai agregar É Às vezes por amor Eu quero Manter o compromisso Tudo é amor Mas se é um amor Que vai destruir Ai Vamos procurar outro caminho Mas precisa A coragem Quando eu digo Maturidade Atrás da palavra Maturidade No meu ponto de vista Está Fidelidade Com seus princípios Está uma coragem Também Que tem que passar Uma massa corrida Na cara E falar uma coisa Como é que eles fazem Passar óleo de peroba Passar óleo de peroba Na cara E falar uma coisa Que não é agradável Falar para minha mãe Ai mãe Esse ano Eu vou só passar Almoçar com vocês Mas eu vou ficar Com outro pessoal Vai gerar conflito Eu acredito Até pelo novo Porque o novo impacta Mas o quanto Que isso pode trazer De paz na alma De ressignificação Chega uma hora Que a gente Não faz mais parte Não precisa repetir Só porque há 20 anos atrás Faziam assim Está ficando uma distância Podemos fazer Inclusive Está distanciando E já pensou Que pode ficar ainda melhor Que aqueles Te viram Ficaram sem você E passaram o Natal E você também E passaram o ano novo O que que dá certo E que vai fazer melhor Para você Verdade Agora Também tem aqueles casos Eu não gosto De ir na casa Da sua mãe Você quer que eu vou Daí ele já começa A tomar cedo Daí ele já começa A tomar cedo Ele já vai chegar Lá no almoço Ou no jantar Já Isso É bem localzão Trocando as pernas É E daí Por isso Volto a falar a palavra Maturidade Nem tinha pensado Ser isso Nosso ponto principal Mas vamos observar Que comportamento Que é esse Uma pessoa De quantos anos De idade Vamos falar Do que emburra Quem que emburra Quem que amarra o burro Lá no canto Quem que é Que idade Criança Criança Então Serve normalmente Para as mulheres Ai fica lá Pirracenta lá no canto Emburrada Voltou para a sua criança Isso não é maturidade E daí a gente fala assim Quanta infantilidade Quanta infantilidade Porque Diante de um impacto Ou agride Ou infantiliza E aí volto a te dizer O que que está Nutrindo no teu casamento Amor é doação Relação é doação Aí você não Não consegue ter Um Um bom Comportamento Porque também é pirraça Né Então já vou beber E já É no mínimo Um comportamento Inconsequente Não pensou Na consequência Ai meu Deus Ela está falando Que eu sou inconsequente Se incomodou Então pensa Sacarapuça Serviu Todos somos Todos somos Em algum momento Sim E aí não é Aí a coitada da mulher Fica apavorada Né Se falar vai piorar Vai que ele resolve Embora Vai que ele faz Um escândalo Vai que ele faz Um escândalo Vai que ele resolve Embora E vamos aqui Defender um pouco Os homens também Tem mulher Que tem uns comportamentos Que pelo amor de Deus Mesiricórdia Bem barraqueira Levanta e vai Lavar uma louça Ninguém é obrigado A fazer tudo pra você É uma confraternização Familiar Não quer fazer O partilhar Estou dando o exemplo Da louça Mas somos adultos É uma boa postura Mas você tocou no assunto Importante Não é Não leva um prato de comida Ué Então tinha que ter Um resort Exatamente Daí todo mundo é servido É na igualdade Família é isso Gente Família é Brincar de amigo secreto Sabendo que vai embora E jogar E não usar nunca mais O presente E reclamar Da comida Família é isso Faz parte Mas é a postura Então não estamos aqui Para falar só Dos defeitinhos Dos homens Tem mulheres Tem mulheres também Que não ajudam E aí o coitado Do homem Não sabe se vai Acho que é melhor Não ir E fica perdido E aí Olha que dia Ah era melhor Não ter esse Natal Então Melhor não ter ido Ah É sempre assim Não é Ah E o sempre assim Bem lembrado Tem gente já está ansioso Porque tem tantas lembranças Negativas de Natal E de Ano Novo Que essa ansiedade Que você começa a sentir Essa incomodação É por conta das memórias Né Dessas memórias Tanto Natal Difícil Tanto Ano Novo Difícil Não consegue nem se organizar Não acha graça De arrumar a casa Deus me livre Receber alguém Memórias negativas Aí eu vou mais um ano Pra gravar mais uma memória negativa Ressignifica O ganho é maior E é verdade Eu vou para o comercial E eu volto já já com a parte Porque o assunto está quente Está bom e promete Fica aí então Que eu já volto com ela Poupança premiada To make those rainbows In my mind When I think of you sometime And I wanna spend some time with you Just a two We can make it if we try Just a two Já de volta do nosso comercial Vamos continuar então Conversar com a Patrícia Fabi Ela é psicóloga E o consultório dela sempre Assim de gente Ela é muito procurada Eu gosto muito do jeito dela falar Dela se expressar E ajudar a resolver as coisas também Ao mesmo dar um conselho Muita gente fala assim Ah se o conselho fosse bom Era vendido Não sei o que Não gente Não é bem assim não Viu Às vezes tem conselhos que tem Mas encaixa direitinho Na sua vida Nós estávamos falando antes Das mulheres A gente fala dos homens Mas as mulheres também Tem aquele tipo de mulher Que ela foi convidada Pra jantar Em outra família Família do marido Por exemplo Mas ela Terminava de jantar Fazia festa Toda aquela bagunça Ela levou os filhos Mas ela não tem disposição Pra ajudar na limpeza Temos que ajudar Porque ali Um ajuda o outro Como você falou Né Então ali É a família Então vocês tem que Se entender Uma lava louça Outra seca a louça Outra limpa o fogão Vai caso Porque sempre dá muita bagunça Quando tem um jantar muito grande Ou um almoço muito grande Sim Não é E pensando psicologicamente É válido assim Parece uma coisa Nossa Mas eu tenho Eu penso que ninguém tem Mas é o bom senso O bom senso sempre Não há obrigação Sobre nada Mas é importante Refletir assim O que me impede De ser mais sociável Mais comunicativa É através dessas atitudes Que a gente se vincula Nós não somos uma ilha Não vou estragar minha unha De jeito nenhum Ou não tem Não foi aprendido Muitas mulheres não aprenderam Não Não aprenderam Infelizmente tem isso também Hoje Hoje com a geração atual Daqui 10 anos Isso vai estar mais complicado ainda Porque as adolescentes Eu adolescente Você adolescente Meu Deus Era uma obrigação Desde muito cedo Fazia as coisas de casa Hoje em dia não Mas por que que não? Tudo é válido A gente pode levar Para uma reflexão Por que? É impossível? É porque não se sente bem? É uma timidez? Agora ok Vamos trazer para a responsabilidade Quer ter essa atitude De sentou e ficou E só Como se tivesse que ser servida Tem que também arcar Com as consequências disso Seja da opinião alheia Do julgamento Vai bancar isso? Você vai bancar O resultado da sua postura? Essa que não faz nada Mas tem aquele outro extremo também Da que desce até o chão A que grita A que fala alto E o povo fala Desse perfil também Porque falar é com a gente mesmo Então de todo jeito Vamos falar Você banca a consequência disso? O que falam? Você fica saudável? Você está preparado para isso? Você fica tranquila? Posterior a sua Depois da sua postura Diante da família Da sua Ou do seu parceiro Ficou tudo bem? Então está tudo bem Agora Se vai levar isso Para uma vida inteira Arrumando mais intriga É menos um que vai com a cara Brigas Conflitos Então não adianta só olhar Para o que o outro falou Eu tenho também que ver Qual é a minha parcela De responsabilidade sobre isso Qual é a minha culpa? Qual a minha parcela Dentro disso Agora começo do ano Eu vou viajar Sem o meu filho Eu tenho um filho de 6 anos E ele vai ficar No Natal comigo E no ano novo O pai só tem A semana do ano novo Para ficar com o filho Quantas caras Eu já vi assim Tamires Que eu estou sabendo certinho Que está dentro da cabeça Da pessoa Eu vou para a praia Sem o filho Mas a pessoa não conhece O contexto E as vezes são amigos Meus É só me perguntar Então já aproveitando É a única semana Que o pai tem Já dá o recado É a única semana Que o pai tem Para ficar com o filho Que é onde Quando ele tira férias É justo que ele fique Com o filho Justo com ele Justo com o filho E justo comigo Claro Justo comigo Assim como é justo Que um pai Num casal separado Fique com o filho Alguns dias da semana E assim Fique comigo Mas daí o olhar do outro Minha consciência está tranquila Vou viajar sem o meu filho Está tudo bem E aí fica um monte de gente Cuidando da vida da gente Está tudo bem para você Tenha consciência E a maturidade E o entendimento Até inclusive Se o meu filho Fica mal por algum motivo Porque não foi comigo Para onde eu vou Eu que lute E banque por isso E pague mais terapia E tenha um desconforto Com o meu filho E conserte isso Tudo nos traz consequências Precisamos estar preparados Isso é vida Isso chama vida, né? Que no Natal e no Novo Aflora mais Mas na verdade Ao longo de um ano inteiro A gente passa por isso, né? Mas é verdade Agora você falou Porque às vezes O teu filho Ele prefere ficar com o pai Passar uns dias com o pai Bem mais agradável Porque aquele pai Às vezes que inventa Um monte de história Eles podem estar saindo Viajando junto E você também tem A tua folga O tempo O teu tempo Que todos nós Precisamos do nosso tempo Mas como você Então ele vai passar com o pai? Então você vai É, e daí eu fico pensando assim A gente fala que é empático Mas é corajosa Deixar essa criança De seis anos E é empático Aí o pai vai estar lá Com o filho Em algum lugar Aí eu não viajo Fico em casa sozinha Sim Fica esperando Olha, né? Que empatia que a gente tem, né? É só se colocar No lugar do outro E essa empatia Também é válida A hora que a gente vê Aquela emburradinha Lá no canto É importante Cada um pensar Sobre a sua postura Pensar sobre a postura Do outro A gente nunca vai acertar Porque daí a gente Cai no julgamento Eu não sei Por que que ela Tá lá sentada Eu não sei Por que que essa pessoa Não lava um prato Não põe lá no anapi O prato dela Eu não sei Por que que esse Esse cara Não ajuda lá na churrasqueira Mas eu sei Eu sei Como psicóloga Que cada um Tem uma história de vida E cada um Tem os seus motivos Tem coisa que não é legal mesmo E ainda assim A gente tem que suportar Julgamento É natural em nós Mas a gente pode silenciar Né? A hora que vem Aquele pensamento Nossa, que doida Vai viajar sem o filho O que que adiantou E o que que acrescentou Você pensar sobre isso Né? Verdade Verdade Agora Já que nós tocamos Nessa parte também E o casal Que é divorciado Que tem os filhos Como que fica uma situação? É assim Cada situação Uma delicadeza Né? E de novo Cabe a Posso chamar de orientação Né? Lembrando que cada filho Tem uma idade E cada idade Tem uma autonomia Né? Então Se conseguirem Entrar num consenso Que ficou bom Pra todo mundo Perfeito Né? Mas daí Eu penso que os adultos Não conseguem o consenso Os adultos Então entrem no consenso Alguém vai ficar insatisfeito Mas Se for a menor porção Né? Aí tem cada família Tem uma estrutura Né? Eu sei de casal Que o filho Não convive com a atual mulher Mas tem casal Que eles tiram Inclusive foto Todo mundo junto O que precisa prezar É a paternidade E a maternidade O que não deu certo Foi o relacionamento Entre os dois E olha que coisa maravilhosa Apesar dessa relação Não ter dado certo Foi porque um dia Vocês se encontraram E se relacionaram Que nasceu Esses filhos Às vezes Adolescente Tá dando um trabalho Uma preocupação Danada Mas é uma graça Na nossa vida É uma vida No mundo Um filho Apesar de tudo Só vem A partir de a união Às vezes equivocada Por um período curto De um casal E serve pra filhos Também Nós somos filhos Em toda condição Independente da idade É por conta Da união equivocada Dos meus pais Que eu existo Exatamente Então já valeu a pena Se eu consigo E passar um período Com a minha mãe E um período Com o meu pai Talvez é uma forma De agradecimento Pela vida que eu tenho Isso se encaixa em você Independente da idade É por conta Dessa união Às vezes foi Só um namorico de verão Mas tem essa pessoa Que veio ao mundo E a partir dele Às vezes já tem neto É a continuidade De uma história De uma família Isso é muito mais grandioso Do que qualquer conflito Do que qualquer conflito Eu acho linda A família que fica A nova união A mulher O homem O padrasto A madrasta Os filhos Todo mundo junto Não é todo mundo Que tem Que tem essa Que consegue ainda Viver assim Mas ainda assim Não é direito Não está no direito De nenhuma mãe De nenhum pai Prejudicar a vivência Desse filho De passar uma das datas Com esse pai Por pior ou por melhor Que ele seja E serve pra mãe também A relação do pai Com o filho É o que eu falo O pai do meu filho É um excelente pai Quisera eu Que todos os pais Fossem como ele é A relação que não deu certo Foi a nossa Mas ele enquanto pai Eu quero mais É que passe muitos anos novo Ex-marido Nunca ex-filho Exatamente Ah, diz que a gente tem que falar Que é primeiro marido Porque ex-exclui E daí primeiro marido Daí vai que também dá certo De ver o segundo E que pode ser melhor São as estruturas diferentes Numa maturidade diferente Não existe certo e errado Existe o que está funcionando Mais agora E aí a gente Sai de novo Dos julgamentos Porque em toda essa situação Que o casal separado E tem os filhos A namorada dele Ou o namorado dela Na hora da festa Na hora de uma confraternização Os filhos querem que o pai E a mãe estejam juntos Porque é um momento importante Eles têm isso na cabeça Sim E principalmente Aqueles de 7, 8, 9 anos Isso E de novo Usar com sabedoria As duas datas Né O desejo de uma criança Falando muito dentro da psicologia O desejo de uma criança É ter pai e mãe com ele Então ele é um só Tecnicamente Que jeito que eu vou estar Com o pai e com a mãe Ao mesmo tempo Se pai e mãe estiverem juntos Mas é o junto com ele Não significa Que é o junto casado A criança não faz Esse discernimento Mas é claro Que ele quer o pai e a mãe Junto com ele E aí como que a gente Pode trabalhar com isso Filho No Natal Você vai ficar com a mãe No Ano Novo Você fica com o pai Você vai ter os dois Isso É diferente de falar Com a criança Aí Agora Coitada dessa criança Não vai passar com o pai dele Por quê? Saiu de casa Uma criança sem pai Sem mãe A criança não pode ouvir Ah é Às vezes daí Não é nem a mãe Que tá falando É a avó É a tia Coitadinho A criança lá no canto Eu falo que tinha que estar No código de doenças Coitadismo Péssimo Nunca deve Péssimo Cuidado com as palavras Que a gente fala Perto da criança Coitadinho Da criança Coitadinho Que dó Ai que dó Tá diminuindo a capacidade Dessa criança Superar esse conflito Palavras que nunca devem ser usadas Palavras que nunca devem ser usadas Coitado Como vai ser a vida dele agora Os pais separaram Nossa Ai que mistura Não tem nada a ver uma coisa com a outra Então Ai a criança tá ouvindo isso Coitadinho Não vai passar o ano novo Com o pai e com a mãe Deixa eu contar pra vocês Eles ficam tão felizes Porque ganham dois presentes de Natal Eles ficam tão felizes Porque com a mãe Passa lá na casa do amigo Que tem uma piscina E com o pai Vai lá não sei onde Que é diferente também Talvez tem mais coisa boa Do que negativa nisso Principalmente Com a separação Sou super a favor de casamento Super Mesmo sendo Também vivendo um divórcio Mas O que é melhor Um casamento Conflito Conflito Tem criança Que tem medo A hora que pai tá chegando Tem criança Que chora A hora que vê Que pai e mãe Entra dentro do quarto Porque sabe que vai sair Pancadaria Meu Deus Que clima é esse? Sério que isso é melhor Do que uma separação Estruturada Bem vivida? Sério que isso é vida? A partir de 5 anos de idade A gente pode conversar Igual estamos conversando aqui A inteligência deles Está estabelecida Dá um nó em nós Né? Verdade Ontem eu conversava Sobre abuso sexual Se o de animal É relação sexual Com meu filho de 6 anos Dentro de um nível Mas foi uma conversa Incrível Que pra idade dele Tem o entendimento É Então eles são capazes De compreender E assim como eles compreendem Mesmo que não sabendo explicar A energia Do conflito Fiquei com a minha mãe Mas era porque Só pra não ficar com o pai Aí isso é péssimo Né? Os filhos têm todo o direito De viver com os pais Verdade Agora com tudo isso Assim Nós aqui conversando A gente vai analisando Toda a situação É minha última pergunta Tá? Pra gente encerrar Tem aquele pai Que é muito violento Sempre foi violento Enquanto estava casado Daí tem aquele momento Que você vai Se eu vou deixar Os meus filhos com ele Ou com ela Porque é as duas situações Que podem acontecer Tanto com ele Quanto com ela De espancar as crianças E que a gente sabe A gente acompanha Tantas notícias Tristes Tristes Que jogou pela janela A criança Que bateu Espancou tanto Que chegou a óbito Coisa assim Então tem tudo isso Pra se analisar também Tem E daí a gente tem A lei que protege Né? Então tem o tratamento Psicológico O acompanhamento psicológico Pra averiguar isso Pra ver se Às vezes o pai Não faz isso com a criança Mas se há uma Uma percepção Não só sobre o espancamento Mas propriamente O abuso sexual Meu Deus Na dúvida Precisa averiguar E daí tem a lei Que protege Tem o conselho tutelar Que protege Né? Tem que proteger Não é? Ah, só porque é pai Vamos deixar Não, tem que ter Uma consciência Uma responsabilidade Sobre isso, né? Se existe uma situação Delicada dentro dessa casa Daí É buscar As forças E os amparos Que tiver Pra não colocar Essa criança Esse adolescente É em risco É em risco E aí quais são? O acompanhamento psicológico Inclusive as prefeituras Oferecem isso Uma orientação Com um advogado Uma orientação Não precisa contar Pra ninguém Vai se respaldar Exatamente Senta em conversa Com uma pessoa Do conselho tutelar Né? Porque A gente não sabe tudo Mas nós temos Aonde recorrer Pra uma pessoa Nos explicar Ah, mas como Que eu vou deixar? Tem as defesas Se é constatado Que esse homem Depois que bebe Vai espancar Ou vai abandonar A pessoa Esqueceu Esqueceu Lá no evento Isso acontece Esqueceu no boteco E como que você Vai deixar o seu filho Com uma pessoa assim? Mas daí não é ego Aí é um fato Não é por uma necessidade De ego É um fato E aí é o seu dever Mãe ou pai Né? Que em algumas situações É mais difícil Mas a mãe também Às vezes Usuária de droga Alguma situação Que deixa Numa vulnerabilidade Essa criança É responsabilidade Dos adultos Ao seu redor Eu vou te deixar A vontade Pra deixar aquele recadinho Do nosso Bote-papo Pra finalizar Que vocês tenham E eu E a Tamires Tenhamos um ótimo Natal Repleto de felicidade De verdade É Sem Máscaras O máximo De integridade Possível Que todos Você tenham assim Dias iluminados Que o 2023 Venha repleto De alegria De conquista De sucesso E a hora que vira A dificuldade Olha pro teu passado E veja quanta coisa Que você já conquistou Né? Agora a gente olha Pra lista E parece que não fez Nada do que se comprometeu No começo do ano Eu tenho certeza Que você fez Eu gosto muito De usar aquela referência Da música Então é Natal E o que você fez? Coloque assim E o que você fez? Com certeza fez Superou tristeza Venceu barreiras Educou Trabalhou Emagreceu Engordou Curou a doença Você fez Né? Quando a gente Às vezes não quer que o outro julgue E a gente mesmo se julga Ai quase que não fiz nada Não alcancei Olha pro teu passado Você só tá aqui Porque fez muito Só chegou em mais um Natal Porque fizemos muito Então a gente pega essa força E aguenta mais um ano Mais dez anos Mais trinta anos Se possível, né? Ótimo estar aqui Ano que vem Se eu tiver como Tô aqui de novo Né? Às vezes vem novidades Por aí na vida da gente Mas um grande abraço Pra todo mundo E um ótimo final de ano Que Jesus te abençoe grandemente Obrigada por ter vindo E trazer esse assunto Tão importante Para o programa da Tamires E feliz Natal E um 2023 Repleto de coisas boas Pra você também Muito sucesso Amém E muito obrigado sempre Por contar com você Com certeza Gente, eu vou ficando por aqui Deixo meu beijo Meu abraço Obrigada pelo carinho E pela atenção de vocês Eu volto numa próxima oportunidade Com mais uma edição Do programa da Tamires E com assuntos importantes Não esqueçam De entrar lá no nosso canal No Youtube Essa matéria É tão bacana Tão importante Está lá no Youtube Então compartilha com os amigos Com a família Isso é muito bom mesmo Então entre lá Dê um joinha Escrevam-se também Pra nós É muito importante Ok? Beijos, abraços Que Deus te abençoe grandemente E aí